De tempos em tempos nós nos deparamos com momentos em que é necessário decidir o que fazer da vida, buscando um futuro melhor. E nesses momentos é muito útil ter clareza sobre o que realmente é importante para nós. Por isso, se você é assinante do nosso canal youtube.com barra Arata Academy, você já deve ter visto o vídeo mais recente que nós publicamos, que é sobre como identificar aquilo que realmente é importante na nossa vida. Se você não viu, confere lá no canal e espero que seja útil para você. E aqui na Arata Academy nós recebemos um e-mail que questiona exatamente como nós podemos decidir algo a respeito do nosso futuro. Vou até ler o trecho aqui pra você. Seiiti, como vai? Sempre acompanho os vídeos e conteúdos da Arata Academy. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Escrevo porque gostaria da sua opinião a respeito de um investimento em educação. Sinto que um curso de pós-graduação fará diferença no meu currículo. Com ele eu poderia conseguir um emprego com boa remuneração, além de mais bagagem, conteúdo e informação para me destacar. Sou formada desde 2008 e, portanto, já está mais do que na hora de me especializar. Investi no intercâmbio no ano passado e agora penso que pós-graduação é a melhor opção de crescimento. A questão é que eu não tenho dinheiro para arcar com as altas mensalidades e estou tão trabalhando como freelancer e, dessa forma, eu não tenho um salário fixo. Gostaria da sua sincera opinião. Devo entrar em um financiamento pensando em conseguir uma posição melhor num futuro próximo? Dessa forma, eu vou quitar o quanto antes? Ou então, será que eu devo aguardar um momento mais estável para investir na pós? Obrigado pela sua pergunta e parabéns pelo seu interesse em continuar crescendo. Eu acho que todos nós aqui assistindo esse vídeo acabamos nos identificando com dilemas parecidos ao longo da vida. Então vamos deixar de lado um pouquinho os detalhes específicos da pergunta e vamos nos concentrar com a essência desse dilema. O que é que eu posso fazer hoje que me dá a garantia de colher o melhor resultado possível amanhã? A primeira ajuda que eu posso te oferecer é te convidar para assistir ao vídeo anterior que está lá no nosso canal YouTube. É um vídeo que vai te ajudar a refletir sobre o que merece maior prioridade na sua vida. É o vídeo que tem o título O que é realmente importante na vida. A segunda dica que eu gostaria de compartilhar é uma frase que vai te ajudar a ter um alívio de ansiedade. Anote aí. Não é possível nós prevermos o futuro. Não é possível nós prevermos o futuro. E eu explico. Quando eu era adolescente, até a época em que eu era recém formado, sempre que você me perguntasse sobre o meu futuro eu te contaria em ricos detalhes tudo aquilo que eu tinha planos de realizar. Então vou trabalhar tantos anos em tal lugar, vou acumular tanto de reservas financeiras, vou fazer uma pós-graduação na universidade de não sei onde por tantos anos, depois eu volto e vou fazer isso, aquilo, etc, etc. Tudo com muitos detalhes. E sempre foi muito bom pra mim ter bastante clareza sobre o que eu gostaria de fazer no futuro. Só que a grande verdade é que enquanto o tempo passava, eu mudava. Os meus sonhos amadureciam. O contexto mudava. As pessoas ao meu redor mudavam. Ou seja, o plano também mudava. Por isso, quando você cria os seus planos, é muito importante não levar esse plano muito a sério, porque não é possível termos certeza absoluta sobre o futuro. E eu digo isso porque quando você pergunta se vale a pena assumir um certo compromisso financeiro apostando no futuro, não dá pra garantir exatamente qual será o retorno financeiro. E se no meio do caminho você perceber que essa especialização não é algo que te traz satisfação pessoal se você mudar de ideia, ou se o mercado entrar em crise e tiver uma recessão, e se o destino acabar te levando pra outra cidade distante, ou se você tiver que se mudar, e se chegar a uma proposta irrecusável amanhã pra um outro trabalho que não tem nada a ver com essa pós-graduação. Os planos pro futuro nos ajudam quando eles estão alinhados com os nossos princípios, de acordo com aquela ordem de importância que nós damos para as diferentes coisas da vida. E eu vejo que você tá muito bem orientado, porque no seu e-mail tá claro que você tem consciência de diferentes fatores. Você sabe que existe o custo de oportunidade, você tá perguntando, será que é melhor eu fazer agora, ou eu deixo pra depois, o que eu tô ganhando, o que eu deixo de ganhar, não é? E nós não somos calculadoras. Uma boa resposta tem que ir além dos números, de quanto será a prestação comparada com a probabilidade de um crescimento de salário na sua carreira. Aliás, o próprio avanço é algo incerto justamente por ser um evento futuro que ainda não existe hoje, apesar de ser provável. E eu te conto tudo isso pra te convidar a mudar um pouquinho a forma de pensamento. Em vez de pensar no futuro, pense no momento presente. O que hoje você julga ser a decisão correta? Quando eu devolvo essa pergunta pra você, é natural que você sinta um certo desconforto. Por isso que eu pedi primeiro pra conferir o vídeo anterior do nosso canal YouTube, que é aquele vídeo do balde e das pedras. Lá, nós falamos sobre a importância dos nossos primeiros termos clareza a respeito do que é realmente importante pra nós. É muito fácil eu perguntar pra outras pessoas o que eu devo fazer, da mesma forma que é muito fácil depois eu me arrepender e culpar as pessoas pelos conselhos que eu recebi. E se você tá muito desconfortável agora, isso é muito bom porque indica que você tá pensando por conta própria. Essa é uma das habilidades mais valiosas que você pode fortalecer ao longo da vida. É saber viver com o desconforto. É isso mesmo. Uma vida sem desconforto é uma vida confortável. E quando eu estou confortável, eu não estou me desafiando, não estou questionando. Uma vida confortável é aquela vida no piloto automático, em que eu não preciso me questionar sobre quais são meus grandes valores e o que é prioritário na minha vida. Quando você consegue enfrentar esse desconforto, os dilemas difíceis já não ficam tão assustadores. A ansiedade diminui. Fica mais fácil lidar com a incerteza do futuro. E o futuro é sempre incerto, não vale a pena ficar estressando, o foco tem que ficar no momento presente. E eu quero fazer um elogio público aqui. O que dá pra notar é que você sempre tem tido uma consciência a respeito do valor da construção de carreira. Quando você fez seu intercâmbio no ano passado, eu tenho certeza que também não foi uma escolha fácil. Provavelmente, naquela época, você se questionou muito se valia a pena ou não. E pelo seu passado, você teve vários momentos de dilemas e muita reflexão. E eu quero repetir mais uma vez. O futuro ainda não existe. O futuro, portanto, é incerto. E diante de incerteza, nós podemos fazer o quê? Podemos fazer aquilo que é importante hoje. O seu caso é uma ótima ilustração da aplicação daquele vídeo anterior, aquele vídeo do balde das pedras. O que é mais importante? Será que é mais importante continuar juntando uma economia, uma reserva financeira e ficar sem a pós? Ou então será que é melhor investir na formação com a pós-graduação e assumir uma certa dívida? Dito tudo isso, a minha resposta hoje tem duas partes. A primeira parte é uma parte interna. Não sou eu quem pode responder, é apenas você. E pra que você possa responder, é necessário ter muita clareza sobre o que é mais importante agora na sua vida. A segunda parte é uma parte externa. Faça uma análise de mercado. Leia jornais pra entender como a economia está caminhando. Fale com profissionais do seu ramo que já ocupam posições que você gostaria. E principalmente, antes de se comprometer com a pós, fale agora com os possíveis empregadores. Será que existe de fato a necessidade de mão de obra qualificada com esse tipo de pós-graduação? Você acredita que essa pós-graduação é uma área que vai te trazer motivação e realização? E você também mencionou que hoje é freelancer, mas dá pra perceber que existe um certo desejo de transição pra ter um emprego. Será que é isso mesmo? Então novamente, é muito importante saber o que você realmente valoriza. Lembrando, todo esse preparo só vai trazer alguns indicadores. Mas a gente sempre vai lembrar que o futuro é incerto. Tenha planos, mas não tenha a ingenuidade de acreditar cegamente que o plano será concretizado literalmente. E se no futuro você perceber que o plano não deu certo, será que você se arrependeria? Ou será que você vai ficar de consciência tranquila porque hoje você fez aquilo que era certo? E só uma palavra final, diante da incerteza que o futuro representa, pode aparecer o medo. O medo não permite que eu enfrente o desconforto da incerteza. O medo quer manter a gente confortável em situações mais conservadoras. O medo orienta o nosso foco pra nós nos protegermos contra riscos em vez de nós nos desenvolvermos pra abrir possibilidades. No nosso curso de enriquecimento financeiro, A Classe Alta, eu falo muito sobre isso. Pra quem tem acesso ao curso A Classe Alta, utilize seu login e sua senha que você recebeu por e-mail e confere a aula número 25, que tem o título LIDANDO COM O MEDO. É uma atividade interativa muito importante e que com certeza vai ajudar adiante. Muito bem! Agora eu quero muito ouvir o que você tem a dizer. Essa aqui é uma parte bem bacana da nossa comunidade. O que você responderia pra essa nossa amiga que mandou o e-mail pra nós? Que experiências da sua vida você também se deparou com algum tipo de dilema, com alguma incerteza? E que tipo de lições você aprendeu? Perguntas? Sugestões? É só você escrever para contato arroba arataacademy.com e será um grande prazer pra toda a nossa equipe responder a você. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!